Não consigo Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Sim Eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não consigo entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Coloca a tua fé e pra lavar Filho no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram Pronunciadas Eu oro Eu ouço o teu clamor Eu choro Uma lágrima enxerou Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Eu oro Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima enxerou Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo Impossível acontecer Impossível acontecer O silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço você pode ver Você não ouviu Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A tua bênção eu preparo E agora eu entrego E agora eu entrego E eu recebo E eu te amo Pai eu posso te sentir Te respondo Se eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Como todo está se envolvendo Tudo está se envolvendo Tudo está se envolvendo O Brasil eu nunca te abadonei Filho eu nunca te abadonei Filho eu estou aqui Sinta minha presença te envolver Sinto o meu abraço te aquecer Hoje o meu silêncio se romper Vim, eu tô aqui Pai, eu posso te sentir Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estais aqui Eu tô aqui Estais aqui Obrigado! Aleluia! Deus, eu entrego Eu entrego Tudo a Ti Cuida de tudo pra mim Aleluia! Eu sei que sem Deus Minha vida não tem sentido Mais alto, mais alto Mais alto, mais alto O que farei Pra onde irei Se Ele não for comigo E o que passou? Ficou, ficou O que passou Ficou para trás Ficou para trás Cuidar Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego Eu entrego tudo a Ti E o que? Cuidar de tudo Cuidar de tudo pra mim Vamos lá Cuidar da minha casa E dos meus Queremos Queremos viver Queremos viver Os sonhos Teus Assuma o controle Do meu viver Me leve Para o centro Do Teu Querer E o meu coração? Meu coração Meu coração é reino É enganoso Então que é comigo Vai comigo Senhor E cuida Bem alto Bem forte Bem lindo Cuida de tudo Pra mim Cuida 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 do meu Futuro Senhor Em Tuas mãos Está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero Viver Em Tua dependência Eu entrego Tudo a Ti Só vocês Cuida de tudo Pra mim Coloca a mão no seu coração E fala Deus Aquilo que eu não posso resolver sozinho Aquela porta que com as minhas mãos eu não abro Eu quero entregar toda a minha vida diante do Teu altar Cuida de tudo pra mim Cante orando Cuida do meu Futuro Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida 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 Obrigado Deus por cada amigo que o Senhor enviou em cada etapa da minha vida Eu não chegaria aqui sozinho Obrigado Pai Não é tempo de apontar, é tempo de abraçar Não é tempo de ferir, é tempo de curar Não é tempo de lançar pedras mais, é tempo de abrir sorrisos Só precisamos de amigos Não precisamos de pedras, não precisamos de julgamento Não somos justos o bastante pra dizer quem é perfeito Só precisamos de amigos Você pode cantar isso comigo? Só precisamos de amigos Para amar, abraçar, interceder, abençoar Para dizer, pode sonhar Porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir Para falar, também ouvir Na hora da dor poder dizer Conte comigo, estou aqui Para cantar, silenciar, responder Questionar, questionar, ensinar Aprender, aconselhar, entender Para dizer bom dia Para dizer bom dia Para dar parabéns Para falar até logo Eu volto outra vez Para ligar e perguntar Onde você vai hoje? Se for no Elias Angeloni Deixa eu ir também Amigos 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 Precisamos de amigos Canta Segura minha mão Amigos Precisamos de amigos Segura Segura minha mão Porque eu sou mais forte quando estou contigo Se você puder Se você puder Pega a mão de quem está à sua esquerda De quem está à sua direita Levanta a mão dessa pessoa E profetiza pra ela os amigos Que ela merece Para que amigos? Para amar, abraçar, interceder Abençoar Para dizer bom dia Sonhar Porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir Para falar, também ouvir Na hora da dor poder dizer Conte comigo Estou aqui Para cantar Silenciar Responder Questionar Ensinar Aprender Aconselhar Entender Para dizer bom dia Para dar parabéns Para falar até logo Eu volto outra vez Para ligar e perguntar Onde você vai hoje Reserva um lugar Porque eu quero e também diz Amigos Quero ouvir vocês comigo Precisamos Segura minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Amigos Precisamos de amigos Segura minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Amigos O que é que se ama? Precisamos de amigos Amigos Aleluia Se é pra ele Aplauda mais forte Porque ele é o nosso melhor amigo Aplausos Jesus Nunca realizou uma cerimônia fúnebre Porque quando ele chegava no velório O morto ressuscitava É esse Jesus que está aqui nessa noite Sinta a presença dele Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia O cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Mas espera aí Vem vindo uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu e agora é a hora do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morto A vida e a morte agora se encontram Jesus e do outro o morto Todos param pra ver O morto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a cova Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cresceram o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou e não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Quando ele chega o pranto vira festa Quando ele chega a morte dá lugar a vida Quando ele chega tudo se transforma E até a tristeza salta de alegria Levanta a mão comigo, dá um tchau pra tristeza Vai depressão, vai angústia Vai porque Jesus chegou Jesus chegou E se na sua mão pra cá Porque eu quero profetizar em nome de Jesus Ministérios emperrados Vejo ressurgir Com unção e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram dentro do seu coração Já estão ganhando vida É só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina vão sair Daqui curados e ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cornejo Todo luto acabou Não tem morto pra enquerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Cancela o funeral Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Enche esse lugar de adoração Vai Deixa eu adorá-lo Pegue as suas mãos Eu não recebi Convite Para estar Naquela casa Também sei que a minha presença Ali era indesejada Mas eu descobri Eu amo essa parte Que Jesus Lá estaria E essa oportunidade Eu jamais perderia Sabe por quê? Estava tão sem graça Aquela reunião Muita gente importante Mas faltava adoração Se Jesus está presente Não adianta ter banquete Tem que ter adoração Tem gente que já entendeu Aleluia Até o dono da casa Nem cumprimentou o mestre E eu só queria uma chance Pra demonstrar o meu amor Quebrei meu vaso de alabastro E com perfume Eu comecei Lavar os pés Do meu Senhor Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Só os verdadeiros adoradores Declare isso ao mestre Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Solta a voz e declare Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Aleluia Uma nuvem da glória de Deus Sobre esse lugar, essa noite Você tem liberdade pra adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Que quem muito é perdoar Que quem muito é perdoado Muito tem pra oferecer Deixa eu adorá-lo Ai que glória que eu sinto aqui Sim eu sei que não mereço Estar aqui na casa Também sei que não sou nobre Pra estar perto do Senhor Porém mesmo imperfeito Ele entende o meu jeito E se alegra com o meu louvor Então não sei vocês, não sei, mas eu Deixa eu adorar E deixa, e deixa adorar Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei o que Ele fez na minha vida Eu sei o que Ele representa pra mim Então deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo E vocês, declarem Deixa eu adorá-Lo Oh, glória Deixa eu adorá-Lo Aleluia Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Deixa Deixa eu adorá-Lo Erga suas mãos aos céus E só adore Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Se libere na presença Dele Deixa eu adorá-Lo Adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Deixa eu adorá-Lo Adorá-Lo Aleluia Aleluia Essa é só pra ele Aí eu peguei o violão e eu falei assim Eu queria tanto te impressionar Fazer algo grandioso pra te surpreender Mas me perco nas palavras só em tentar Palavras são pequenas pra te descrever Como impressionar Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar E te dizer assim Lindo Pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, lindo é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu Te chamo de lindo É linda a tua glória, linda é a tua voz Foi lindo o que fez na cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo, sim Se eu fosse você eu dava uma glória bem alto pra ele Deus não há ninguém que se compare a tua grandeza Não há nada que se compare a tua beleza Pra mim tu és o mais lindo A gente tenta, mas não consegue Como impressionar Um Deus que fez o céu, a terra E também o mar Então olhe Dá uma olhadinha aqui, Senhor E vê se o Senhor encontra Vê se o Senhor encontra Vê se o Senhor encontra O verdadeiro adorador E inclina os seus ouvidos pra me ouvir Porque essa canção Essa canção eu escrevi só pra Te elogiar E te dizer assim Erga as suas mãos e declare a Ele Lindo Lindo Pra mim não há ninguém mais lindo Que o meu Deus É linda a tua presença Lindo É o nome teu É lindo te imaginar sorrindo Enquanto Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha lindo, sim O mais lindo não é aquele que você chama de gatinho A mais linda não é a que você chama de gostosa Lindo é aquele que morreu na cruz do Calvário Pra te dar o direito de vida eterna Aquele que fez por sua casa o que nem a sua família faria Eu não sei pra vocês, mas pra mim Ele é o mais lindo É lindo, sim Ele é, ele é lindo Ele é lindo Aplauda o mais lindo nessa noite Vamos juntos Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém O quê? Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar mais de ti Eu quero mais e mais de ti Senhor, me esconda em sua graça E no seu amor Me esconda em caverna Se preciso for Não quero estar em evidência Se não for pra tua glória E pro teu louvor E pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia Seus manjares Os altares Na corrupção Levanta a mão pra morar com a gente Cresça Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua em o Senhor Cresça Que o teu nome seja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vá Além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Cresça a verdade e o evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover Através do ministério Que as máscaras do templo caiam E a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os portos de vingança venham ao chão E sejam erguidos em altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminuarei o Senhor Cresça que o teu nome seja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir Vanilda, tem gente se achando demais por aí Da onde que a gente veio mesmo? Do pó, do barro, formastes o homem Feito em tuas mãos, criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta e o autor da canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouro sem vasibar pra que a excelência seja tua Brilhando o farol e sento a luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe e troca manjaros por honra da igreja Que sofre em erro, teu nome, que venha a justiça e o teu reino Que a glória nos confronte os grandes e caiam de joelhos Somos um pincel, tu és o artista Que eu diminuo, Senhor Eu quero ouvir vocês, vocês Que eu diminuo, eu te salvo, eu te salvo Até a tua glória, eu te abri Quero tua presença, exalvo em mim Que eu diminuo, eu sei Que ele cresça, que o teu nome esteja sem o reino Que coisa linda Que a glória, eu te abri Que a glória, eu te abri Senhor, que eu venha a diminuir Que a tua glória valem Que eu diminuo, eu te salvo Até que o meu eu, te salvo, eu te salvo Até a tua glória me cobre Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminuo, eu te salvo Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça Que a tua glória vá além de mim Que eu ... Que ele cresça, que ele cresça A CIDADE NO BRASIL E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que só Jesus é o Senhor E nesse dia Não seremos mais separados Pelo nosso idioma Raça, tribo ou corpo Seremos um só povo Em um só lugar Adorando a um só Rei Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos E entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra O Senhor dos exércitos Ele é o Rei da Glória Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei Povos, tribos e nações Adorai ao Rei Adorai ao Rei Venidos, jovens e anciãos Adorai ao Rei Adorai ao Rei Toda multidão Grita em alta voz Quem é esse Rei? Quem é esse Rei? Levantai ao Rei Levantai, ó portas, as vossas cabeças Para entrar o Rei Para entrar o Rei Para entrar o Rei Adorai ao Rei Levanta a mão e canta comigo, Cristiúma Adorai ao Rei 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 Eu quero ouvir vocês Com as mãos erguidas Com as mãos erguidas Em alta voz Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei Combrados de júbilo De glória e louvor Adorai ao Rei Adorai ao Rei Vamos mostrar ao mundo Quem é o nosso Rei Quem é o nosso Rei E a igreja se alegra Adorando ao Rei Adorando ao Rei Adorai ao Rei Eu quero ouvir o coral mais lindo da terra Adorai ao Rei 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 Que coisa mais linda Ao Rei Adorai ao Rei O que é? O nosso rei é forte e poderoso Cruzou das trevas para a sua gloriosa luz O nome acima de todos os poes É o nome do nosso rei Jesus O nosso rei é Jesus O nosso rei é Jesus Solta a voz O nosso rei é Jesus A volta pra cima sem que se uma O nosso rei é Jesus Eu quero ouvir, eu quero ouvir mais alto, mais forte O nosso rei é Jesus Pro mundo inteiro ouvir qual é o nosso rei O nosso rei é Jesus E o que que a gente faz? Adorai ao rei, adorai ao rei Adorai ao rei, adorai ao rei Adorai ao rei O nosso rei já está entre nós Sinta a presença dele enchendo a sua alma nessa noite Adorai a Deus Adorai ao rei Adorai ao rei Adorai ao rei Adorai ao rei Pia o rei Pia o rei Pia o rei Pia o rei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Não vim de mãos abertas Para receber Mas levanto minhas mãos Só para te adorar Eu poderia te buscar Por tantas coisas Mas eu escolho hoje só Glorificar Quem pode fazer isso comigo hoje? Eu reconheço O teu cuidado Sobre mim Tens me dado Muito mais Do que eu mereço Deus, hoje eu não vou Te pedir nada Te adorar Te adorar Hoje é o meu único desejo Então canta Eu só vim te adorar Oh glória a Deus Solta a voz Eu só vim te adorar Se você veio pra adorar Então declare a Ele Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só quero te sentir Abre os braços E receba da presença dEle Receba Seja cheio da glória Da presença de Deus Enquanto você adora Neste lugar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Não quero estar aqui Por interesse Mas tão somente Para estar perto de Ti Te adorar É o que minha alma necessita Te adorar É o que me trouxe Hoje é aqui E eu Eu não vou pra casa Sem Sem ter a certeza Que eu Deixei O meu melhor Aqui no Teu altar E eu Não vou me importar Com quem está Ao meu lado Só por quê? Porque hoje Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Quem veio pra adorar Adore Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te sentir Se você pode declarar isso Com toda a sua alma Pra Ele ouvir Vai Eu só vim te adorar Enquanto você adorar Enquanto você adorar Enquanto você adorar Enquanto você adora Seja liberto Seja cheio da presença Seja cheio da presença Seja cheio da presença de Deus Hoje eu não quero pedir Eu só vim te sentir Eu só vim te adorar Só os homens Só os homens que vieram pra adorar Com as duas mãos Cantemos juntos Aleluia 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 As mulheres que vieram pra adorar agora Vai Aleluia 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 Experimenta dizer aleluia Pra ver como é gostoso Vai Aleluia 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 Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Adorar, 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 adorar Eu só vim te adorar A minha alma precisa te adorar, Deus A minha alma tem sede pra tua presença A minha alma tem sede De glorificar o teu nome Eu só vim Te adorar Eu só vim Te adorar Eu só vim Te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero Te sentir Eu só vim Te adorar Então adora Hoje eu não quero pedir Eu só preciso Te sentir Eu só vim Te adorar Adorar Quero ouvir vocês cantando comigo essa, hein? Mão de guerreiro lá em cima comigo, eu quero ouvir bem forte o coral Pode ser mais alto e pode ser mais forte, vai Eu não me conforme Eu não aceitei Viver a minha vida Viver a minha vida Oh, 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 oh E Deus quer nos encontrar E o que eu vi? Eu vi o Senhor face a face Lutei com Deus Lutei com Deus, venci o vale Eu sabia que quando eu saísse de lá Toda minha história iria mudar Por isso eu lutei Por isso eu lutei Por isso eu lutei Por isso eu lutei Aleluia Aleluia Chegou o tempo Chegou o tempo De Deus pra mim Chegou o tempo Chegou a hora da vitória É o momento De Ele me erguer E resplandecer em mim Sua glória Todos os teus medos Eu deixei pra trás Uma nova história Eu vejo começar Não vou precisar Contar a bênção Meus inimigos vão testemunhar Chegou o tempo De Deus pra mim Chegou a hora da vitória É o momento De Ele me erguer E resplandecer em mim Sua glória Todos os meus medos Eu deixei pra trás Uma nova história Eu vejo começar Não vou precisar Contar a bênção Meus inimigos vão testemunhar Chegou o tempo 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 Só quem acredita nisso Só quem acredita nisso Levanta a mão e dá glória Chegou o tempo 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 Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para ti Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim Porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sols com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso E a razão que me faz estar hoje aqui É que mesmo muitas vezes cercado por multidão Mas ainda assim Se sentindo sozinho Eu nunca tive uma dúvida De que o meu melhor amigo Sempre esteve aqui Eu já me senti sozinho Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só Pra disfarçar a dor No meu coração Eu já fiquei em silêncio Só pra não falar E começar a chorar Eu já abafei o choro Com um travesseiro Só pra não gritar Eu já me senti esquecido Não só por pessoas Mas até por Deus Eu já questionei se Deus Faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem Mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar Eu já tive que cantar Quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás E vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim Por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo O que eu venci Agora Com minhas próprias forças Eu não estaria aqui Até quando esteve em silêncio Foi pra me ensinar E quando testou meus limites Ele me fez avançar Tudo o que permitiu Foi para me moldar E me fortalecer E com Ele ao meu lado Eu não tenho mais o que temer Por quê? Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar E a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui E eu sinto a presença dEle aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite e de madrugada Deus sempre esteve aqui Eu sempre esteve aqui Nunca me deixou Ele sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar Me ensinando a perder meus medos O segredo de eu não tem mais forças O segredo de eu, de você Nunca desistir É a certeza de que Ele sempre esteve aqui Oh glória Eu sinto Ele aqui Ele que é a sua mão de meu Deus Eu só quero a Tua presença Segura a minha mão e me leva Porque se Tu estás comigo Eu não preciso de mais nada Não é de mais carro Mais casa Mais dinheiro A Tua presença É a Tua graça É tudo o que eu necessito Deus sempre esteve aqui A Tua presença Se eu pudesse conversar com Sua alma Eu diria Fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus É consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará Ele mesmo enxugará as Tuas lágrimas Calma Calma Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra Sua alma Tudo calma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com Sua alma Se eu pudesse conversar com Sua alma Eu diria Fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha Não é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma 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 Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra Sua Vamos cantar isso Calma Calma Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra Sua Vamos cantar isso Calma 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 Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão Pra Sua Calma 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 Solta a voz, Criciúma, bem forte, cantando e profetizando Vamos lá Enquanto você adora, milagres acontecem Vocês Enquanto você adora, milagres acontecem Que coisa mais linda, mais forte Enquanto você adora, milagres acontecem O céu se abre, Deus responde o teu milagre Com vocês, minha amiga Mara Lima Enquanto você adora, milagres acontecem Eu creio que acontece Enquanto você adora, milagres acontecem Na sua vida e na minha vida também Enquanto você adora, milagres acontecem O céu se abre, Deus responde o teu milagre E desce Cadeias são quebradas e as algemas vão ao chão Em meio aos louvores e a adoração Mara Lembre-se de Paulo e Silas naquela prisão Enquanto adoravam, Deus entrava em ação Deus procura, Deus procura quem adora com sinceridade Que rasga o coração e lhe rende toda glória Com um cheiro suave, ele recebe o louvor E faz um milagre enquanto você adora Se eu fosse você, eu adorava Enquanto você adora, milagres acontecem Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar Tem milagre acontecendo na sua casa Tem milagre acontecendo na sua família Tem milagre acontecendo no seu trabalho Receba o milagre de Deus hoje Enquanto você adora, milagres acontecem O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce Enquanto Davi medilhava sua harpa Toda potestade se dissipava A adoração quando é com excelência Atrai a presença do Deus que trabalha Tem muralha que cai só quando o povo grita Tem Samuel que só nasce quando a Ana chora Mas nesse dia dois de dezembro Deus está agindo diferente Ele faz um milagre enquanto você adora Levanta a sua mão pra adorar junto com a gente Enquanto você adora, milagres acontecem Enquanto você adora, milagres acontecem A glória de Deus está enchendo esse lugar Enquanto você adora, milagres acontecem O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce Enquanto você adora, milagres acontecem 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 E milagres acontecem E milagres acontecem E milagres acontecem Recomeçar quando não tem mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita em você Sei que não é fácil Retomar aquele projeto que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita em você Mas Deus decide investir nos sonhos teus Todos teus amigos se vão, mas Ele fica Podem todos duvidarem, Ele acredita Mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta, Deus é teu aliado E na fraqueza, Ele te fortalece Ele te prepara porque sabe que consegue Não acaba enquanto Deus não decide Não desista porque Deus não disse que é o fim Solta a voz comigo Se você cair, o que? Levante e tente novamente Deus não desistiu Porque Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer Lá na frente O teu passado, Deus Já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu Para a sua história É um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se a força você adorava Se a força você adorava Porque esse é o seu Deus Esse é o seu Deus Deixa todo mundo ir Deixa, deixa Mas Ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara porque sabe Eu sinto a presença de Deus Aqui nesse lugar Aleluia Não desista porque Deus Não disse que é o fim Não é o fim Se você cair Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá esse dia dois De presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer Lá na frente O teu passado Deus te afogou no mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel O que? Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu, não Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere Não interfere No que Deus vai fazer Em 2018 Na sua vida O teu passado O teu passado Ele apagou O teu passado Ele apagou E o teu futuro É Ele que escreve E o teu futuro É Ele que escreve Para a sua história Faz um lindo recomeço O teu futuro Ele apagou E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Quando eu pensar em desistir Espírito Santo Espírito Santo Me abraça Porque a tua voz É o que não vai me deixar Olhar para trás Amém Eu fui dobrando as roupas Colocando na mala E cantando isso Sempre que eu olho Pra mim mesmo E percebo Quão pequeno Que eu sou O chamado É maior Que a minha capacidade Da vontade De dizer Hoje eu não vou Dizereis-me aqui É uma escolha É um caminho Que não dá Pra retornar É possível Mas já tenho A consciência Que seguir É bem mais fácil Que voltar Elogios Elogios Não satisfazem Minha alma Os aplausos Não compensam O que já Sacrifiquei E o dinheiro Nunca poderá Comprar Minha vida Que no altar Já entreguei Eu vejo Que a estrada É bem longa E já percebi Que fácil Não será Meu Deus Se não fores Comigo Nenhum passo Adiante Eu quero dar Quando eu pensar Em desistir Me abraça E diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Aleluia Se tu fores Eu vou, Deus Eu só preciso Da tua voz Porque eu quando te ouço Tudo ao meu redor Desaparece Quando eu pensar Em desistir Me abraça E diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Eu sinto a presença dele aqui Eu sinto a presença dele aqui Ainda bem que Deus Ainda bem que Deus Não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero Eu preciso Nem tudo o que eu preciso Eu mereço Até a porta que Deus fecha É livramento Ainda bem que Deus me conhece Bem mais Do que eu mesmo Me conheço Já pedi tantas coisas Pra Deus Que não recebi Já clamei por milagres Que eu Nunca vi Já vi muitas portas Se fecharem Na minha frente E ouvi Deus Falando Espere Quando eu Quero ir em frente Já me abracei Com promessas Que eram Invisíveis E então Descobri Que a fé É crer no que não existe E agora? E agora Independente Daquilo Que Deus vai Fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho Confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro Sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar No que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você Se eu fosse você eu dava glória Porque eu estou dizendo Que vai ficar Tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio Mas não falha as palavras de Deus São fiéis Já vi Deus fazendo milagres Que eu não esperava E me entregando uma bênção maior Do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri E eu descobri Que Ele se importa Até com sonhos De uma criança Eu não sei se Ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Eu confio no meu Deus E fica tudo bem O que Ele faz agora Você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus E fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo Fica tudo bem Fica tudo bem Solta a voz Cante isso pra sua alma ouvir Fica Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração E cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando Que vai ficar Vai ficar Fica tudo bem Sobe o volume Sobe o volume Sobe forte Declara com autoridade Nessa noite Vai Fica tudo Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Levanta a sua mão e celebra a sua vitória Profetizando Fica tudo bem Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa Porque fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo 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 bem Fica tudo Eu estou profetizando Isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar Tudo E vai ficar E vai ficar Tudo bem Eu ouvi Quando você se levantou Eu ouvi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que Você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono Você escolheu a mim Achei tão engraçado Quando você Bocejou sem querer E me pediu desculpa É que o dia foi difícil E eu tô Cansado demais Achei Eu queria Que você soubesse Que mesmo Quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que eu sou Que eu sou Dos seus pensamentos Sei tudo que se passa Aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifei Só de ver Você Você De joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber Só de saber Só de saber Você Você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Pra quê? Só pra falar comigo A cidade Inteira Dormindo E eu Te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Amo estar comigo Aleluia Só de ver Você De joelhos Eu já paro tudo Tudo aqui no céu Só de saber Quem vai falar comigo Inclino os meus Ouvidos Te dou atenção Mas Quando eu vejo O seu rosto molhado E você quebrantado Eu não resisto não Porque o choro De filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Que você orou Cada vez que você Se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar Eu vou honrar Vou recompensar Cada lágrima Que derramou Cada vez que o cansaço Você Suportou Só pra falar Comigo A cidade Inteira Dormindo E eu Te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Ama estar Comigo Eu amo Só você E eu E a cidade E a cidade Dormindo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Boa noite, povo de Deus Vamos começar essa noite já com visita especial Mas aquela visita que não faz fofoca Aquela visita que não fala mal de ninguém Que coisa mais linda Todo mundo de banho tomado, de cara boa Vem, vem me visitar aqui em casa Vem para experimentar de graça Da graça de Deus que é abundante em meu lar Vem, vem pra tomar café com a gente Vem porque a água já tá quente Nosso prazer é receber nossos irmãos Eu disse vem Vem porque não tá faltando nada E mesmo quando o dinheiro acaba Deus não nos deixa sem ter o que comer Vai ser bom demais poder te receber Ó a dica aí ó Mas não vem pra julgar, murmurar e fofocar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar A nossa alegria é contar tudo o que Deus fez Vem que você vai ser abençoado também Vem pra orar Sorrir e adorar Se você vier eu sei que vai se alegrar Aqui em nossa casa reina a presença de Deus Tudo vem dele, é por ele e para ele Ele é o dono do nosso lar Aqui gente ó, pra essa canção Eu quero convidar um amigo e também um vizinho Que eu sempre tenho a alegria de receber na minha casa E hoje recebam ele com palmas Meu amigo Josué dos Anjos Vem, vem me visitar aqui em casa Vem pra experimentar de graça Da graça de Deus Que é abundante em meu lar Vem, vem pra tomar café com a gente Vem porque a água já tá quente Nosso prazer é receber nossos irmãos Vem, vem porque não tá faltando nada E mesmo quando o dinheiro acaba Deus não nos deixa sem ter o que comer E vai ser bom demais poder te receber Mas não vem pra julgar, murmurar e fofocar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar Nossa alegria é contar tudo o que Deus fez Vem que você vai ser abençoado também Vem pra orar, sorrir e adorar Se você vier eu sei que vai se alegrar Aqui em nossa casa reina a presença de Deus Tudo vem dele, é por ele, para ele Ele é o dono do nosso lar Não, não vem pra julgar, murmurar e fofocar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar Nossa alegria é contar tudo o que Deus fez Vem que você vai ser abençoado também Vem pra orar, sorrir e adorar Se você vier eu sei que vai se alegrar Se você vier eu sei que vai se alegrar Aqui em nossa casa reina a presença de Deus Tudo vem dele, é por ele, para ele Ele é o dono do nosso lar Dono do nosso lar Dono do nosso lar Deus abençoe vocês Obrigado por essa noite linda Que hajam outras oportunidades Obrigado pelo carinho, por tudo Eu entreguei o volante da minha vida Nas mãos de Deus E agora ele está me guiando Está me levando Segundo os planos seus E o que eu fiz? Me preparei pra recebê-lo Convidei pra se assentar No trono do meu coração Eu decidi Me sujeitar ao seu querer E obedecer Somente a sua direção Agora ele é o meu dono E eu não mando mais em mim Não, 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 não Depois que ele assumiu o volante Eu nunca mais me acidentei Aqui no banco do passageiro Reclinei a poltrona E finalmente descansei Eu me sinto Eu me sinto tão seguro E não tenho medo Daquilo que o futuro Reserva Reserva para mim Reserva para mim O caminho Que trilhamos É estreito Mas o prêmio Dele é a salvação Agora Deus É o meu dono E eu não mando mais em mim Não, 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 não E é tão bom Viver assim Sendo eu Mas não ser dono Mas não ser dono de mim Nunca me senti tão vivo assim Depois que morri pra mim E para ele renasce Ele é o meu dono Uou E eu não mando mais em mim Não, 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 não Deus é o meu dono Uou E eu não mando mais em mim Não, 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 não Ele é o meu dono Uou E eu não mando mais em mim Não, 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 não Tchau gente Deus abençoe vocês hoje e sempre Um beijo no coração de cada um Voltem pra casa abençoados Renovados Cheios da glória e da presença de Deus Tchau 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 Tchau